Olá a todos os meus amigos que nos acompanham sempre pela TV Channel Network hoje uma dica particular sem palavras de poesia o nosso livro que está sendo lançado em formato e-book na plataforma da Amazon você pode encontrar o nosso livro na plataforma da Amazon em formato e-book adquiram sem palavras de poesia vale a pena muito amor muito carinho muitas letras poéticas para vocês sem palavras de poesia o nosso livro com certeza você vai gostar na amazon.com.br e qualquer dúvida já pode entrar em contato conosco pelo 11 9 7703 7851 sem palavras de poesia na plataforma da Amazon vale a pena adquiram muito obrigado